Notícia importante, proposta milionária no Flamengo e um novo zagueiro na mira. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua ajuda, porque a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Além de se inscrever, é de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação pra você ficar ligado sempre aqui, quando a gente subir algum conteúdo. E compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like não, hein? O seu like também é muito importante. Se você quer botar uma grana no bolso, você sabe que a Betis Nacional tem as melhores cotações do mercado de apostas esportivas. E hoje tem jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco tá jogando agora, nesse momento, tá começando agora contra o Internacional. Tem Santos e Curitiba, 21 horas e 30 minutos. Ainda tem Série B, ABC e Havaí. Então, irmão, não dá bobeira. Faça o seu cadastro na Betis Nacional. O primeiro link tá aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link da Betis Nacional. Com um real, você já consegue fazer suas operações. O seu cadastro, como eu disse, é de graça. Vamos pras informações. Tem muita coisa aí pra gente poder falar. Eu vou começar com um problema, né? O Flamengo tem problemão, grande problema aí, problemão pra resolver. São três problemas que o Flamengo tem. Vou começar falando sobre o gramado do Mané Garrincha. Irmão, está destruído o gramado do Mané Garrincha. Tá horrível, horrível. As fotos, se vocês quiserem ver nas nossas redes sociais, a gente tá lá. Irmão, teve show lá. O Flamengo joga na próxima quarta-feira. E, assim, o gramado, né? O governo de Brasília disse que garantia que entregaria bom pro Flamengo. Só que não vai tá bom não, irmão. Não tem condições. Vai tá maquiado. Não vai tá bom. O Guilherme Silva, o jornalista Jovem Pan, trouxe essas fotos nas redes sociais. Irmão, o Estado está horrível. Horrível. O gramado todo queimado, todo falhado. Não sei não, hein? Não sei não. Dá até risco de contusão, de dar um problema maior aí pro Flamengo na sequência da temporada. Também tendo um show atrás do outro. É isso que dá. É isso que dá. Os caras querem botar administração pra essas empresas. E, ó, a mesma empresa, a mesma empresa do Grupo Metrópolis que administra o Mané Garrincha é que quer entrar na concorrência pra administrar o Maracanã pra fazer a mesma coisa. Pra fazer a mesma coisa. Ah, irmão, o gramado está horrível. Horrível do Mané Garrincha. Horrível. Porque os caras botam palco, né, pra montar, pra fazer show. Irmão, é isso aí, ó. É pra os caras ficarem ligados e ver o que acontece. Porque se a situação ficar fazendo show, ficar fazendo show, isso não dá certo não, irmão. Não dá certo não. Ah, vai trocar o gramado? Aí beleza. Tu faz um show ou outro ali porque vai trocar o gramado mesmo. Aí não tem problema. Agora, ficar com agenda de show, isso acaba com o estádio. De verdade. Bom, um outro problema que o técnico Tite aí, o Flamengo e o técnico Tite tem pra resolver também para esse jogo diante do Santos é da ausência do Eric Pugá. O Eric Pugá tomou o terceiro cartão amarelo. Está suspenso. Não vai jogar, não vai estar à disposição para jogar diante do Santos. E no jogo, né, do Flamengo, no jogo passado do Flamengo, já, já, contra o Grêmio, já deu uma mostra do que que acontece quando o Pugá não tá. O meio de campo fica muito vulnerável. Sem marcação, sem pegada. O time adversário fica com espaço. E aí o técnico Tite, nessa ocasião, resolveu colocar o Everton Ribeiro. Só que tem outras opções aí que o técnico Tite pode colocar. O fato é que tem esse problema pra resolver. O Alan também só volta no ano que vem, não tá à disposição. É outro jogador aí que faz um papel de fazer uma marcação. E aí, sobra o Thiago Maia, né? Sobra o Thiago Maia. Então, assim, com o Pugá de titular, pra vocês terem uma noção, o Flamengo tem 75% de aproveitamento. São 11 vitórias, 3 empates, somente 2 derrotas no campeonato brasileiro, né? E o Flamengo vencia por 1x0 contra o Grêmio, quando o volante saiu. E aí, teve aquela situação toda. O Flamengo tem, o Tite tem aí, à disposição, pra colocar no lugar do Eric Pugá, o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, que nunca jogou com o Tite, nunca teve oportunidade, até viaja. Ele até viaja, mas não teve oportunidade de jogar. Tem também o Ryan Lucas, que tá como opção, também viaja como opção. O Igor Jesus, tá com a seleção no Pan-Americano, não tem condições. Então, são essas opções que tem aí, pra puxar um pouco mais pra marcação. Porque tem a questão do Gerson, mas o Gerson não é tão marcador. E aí, tem que definir quem vai fazer esse meio de campo aí, com o Thiago Maia. Puxaria o Gerson, pra ali, pra fazer essa volância, junto com o Thiago Maia? Qual é a sua opinião? O que você faria, se você fosse o Tite, pra resolver esse problema? É um problemão, é um problemão. Porque o Pugá, realmente, de fato, ele deixa o meio de campo de uma outra forma. Comenta aqui, quem você colocaria? Ryan Lucas, menino que tá chegando agora. O Vitor Hugo, que é um menino também, mas já tem uma certa experiência. Botaria o Gerson, pra fazer essa volância ao lado do Thiago Maia? O que você faria, se você fosse o técnico do Tite, pra resolver esse problema? Comenta aqui embaixo. Outra situação aí, que o Tite tem que resolver, é essa seca de gols com bola rolando no Flamengo. Irmão, eu fiquei impressionado ontem, no nosso pós-jogo na Flasueiro TV. A gente, um membro que é da Flasueiro TV, deixou essa mensagem, falou assim, ó. Marquinhos Wesley, quem tava fazendo com Wesley, perguntou. Marquinhos Wesley, vocês lembram quando foi a última vez que o Flamengo, que os jogadores do Flamengo, Pedro e o Gabigol, fizeram um gol com bola rolando? Rapaz, a gente ficou assim, não. Realmente, de fato, tem muito tempo que a gente não vê um gol de bola rolando. E aí, muito provavelmente, as pessoas estavam assistindo essa live e hoje já surgiram várias matérias sobre esse tema. E o Colômbio do Flamengo trouxe a seguinte informação. Que o Bruno Henrique, o último gol dele com bola rolando, é o mais recente. O Bruno Henrique foi no dia 24 de setembro do jogo contra o São Paulo. O Arrascaeta foi contra o Curitiba no dia 20 de agosto. Lembrando, a gente tá no dia 26 de outubro. O Gabigol foi no dia 26 de julho contra o Grêmio, na Copa do Brasil. O Pedro foi no dia 28 de junho contra o Alcas. E o Everton Ribeiro foi contra o Santos no dia 25 de junho. Então, irmão, o Bruno Henrique é o jogador que fez gol com bola rolando mais próximo. Vocês teriam uma noção de como é que tá o ataque. Então, esse problema que o Tite tem que resolver urgentemente. Ainda pra esse ano ainda. Urgentemente. Porque, irmão, não tem condições. Não tem condições de ficar fazendo gol só de pênalti. É isso. Bom, vou falar sobre o mercado da bola agora. Porque o Flamengo, de acordo com o Portal UOL, não deve sofrer com investida de futebol saudita em 2024. Lembrando que eles já vieram aqui e tentaram levar o Ayrton Lucas. Tentaram levar o Pedro. Tentaram levar o Gabigol. Tentaram levar esses jogadores. E agora o foco deles é no mercado europeu. Os caras têm dinheiro, irmão. Os caras têm dinheiro. Têm dinheiro. Então, não dá pro Flamengo competir. Mas, agora, de acordo com o Portal UOL, eles estão com foco no futebol europeu e sul-americano. Só se tiver um jogador muito acima da média que eles vão tentar tirar. Então, menos mal. Porque são jogadores que, por mais que estejam embaixo no Flamengo, por mais que estejam devendo no Flamengo, são jogadores de qualidade. E que, a qualquer momento, a chave pode virar. E eles vão ajudar. E muito o nosso Mengão. Bom, já que a gente está falando sobre grana, vamos falar agora sobre a questão do Hugo Souza. Porque uma proposta milionária do Chaves de Portugal vai chegar na mesa do Flamengo. O Hugo Souza está emprestado ao Chaves. Tem contrato lá de empréstimo até o meio de 2024. Mas, ao que tudo indica, o Chaves de Portugal vai exercer a opção de compra. E são 6,2 milhões de reais. De acordo com a ESPN, o goleiro que tem contrato de empréstimo até junho de 2024. E esse valor de 6,2 milhões de reais fixados para compra. Até o momento, o goleiro de 24 anos tem nove partidas, sendo oito na Liga Portuguesa e uma na taça da Liga. Como se fosse a Copa do Brasil. Então, ele está sendo muito utilizado. E o Chaves tem tudo, de acordo com a ESPN, para comprar e exercer essa opção de compra. E aí, o que acontece? Vai servir dinheiro para injetar em 2024 para contratações que o Flamengo precisa fazer para encorpar e para fortalecer mais ainda. E uma das posições que o Flamengo está querendo é um zagueiro. Um zagueiro é uma das posições, lateral direito, tem algumas outras posições que o Flamengo quer contratar. E o nome da vez é o Sebastián Cáceres, uruguaio. O Flamengo está de olho no Dela Cruz, está tentando trazer o Dela Cruz. E o Sebastián Cáceres, um jogador uruguaio, revelado pelo Liverpool, do Uruguai, tem 24 anos e está jogando no América do México. De acordo com o portal Record, o Flamengo está de olho, está mirando esse zagueiro. Só que tem uma concorrência grande, porque o Sevilha e o Tottenham da Inglaterra, Sevilha da Espanha e o Tottenham da Inglaterra, também querem o jogador. Ou seja, não vai ser fácil se o Flamengo realmente quiser contratar esse jogador para a temporada de 2024. De acordo com o Transfermate, o Sebastián Cáceres está avaliado em 3,5 milhões de euros, 21 milhões de reais na cotação atual. E o Flamengo, o técnico Tite gosta do jogador, já aprovou a investida no jogador. E o Flamengo pode tentar e fazer uma proposta a qualquer momento por esse zagueiro. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Seu comentário é importante, acho que seria uma boa contratação. O Flamengo não sabe se o Rodrigo Caio vai ficar. Tem a situação aí da Vila Luiz que está machucado. O Léo Pereira aí também, que pode demorar um pouco mais. Enfim, e a zaga do Flamengo precisa melhorar bastante. E é um grande jogador o Sebastián Cáceres. Você acha que esse Flamengo deveria fazer a investida nele? Comenta aqui embaixo. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. É sempre muito importante ter vocês participando aqui. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal ainda. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o seu notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, hein? O seu like também fortalece demais o nosso trabalho. E não esquece de se cadastrar no Beto Nacional. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Clica nele, se cadastra. É de graça e com R$1,00 você já consegue montar o seu jogo. Tem jogo já rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Em 21 e 30 tem mais jogo. Então não dá bobeira não. Corre para lá. Beleza? Você que está aqui pelo nosso canal no YouTube, tem esses vídeos aqui, essa janelinha. Amanhã a gente volta. Tamo junto. Saudações, Robro Negros. Tchau. Tchau.